Presidência dos postos de habilitação. A presidência do temporário primeiro do artigo 102 de metrômetro interno dispensa a leitura da ata reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a preciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fada do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitos à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.389, de 2018, no primeiro turno, que altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e das outras providências. Militar e da Secretaria do Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007. Autor, deputado, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, passo a proferir o parecer. De autoridade do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epígrafe altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e da Secretaria do Juízo Militar do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.646, de 5 de janeiro de 2007. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e de Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 5.309, de 2018, em primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, apresentada pelas Comissões de Constituição e de Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, será discussão e votação. Os senhores deputados, que aprova o manejo como se encontram. Aprovado. Projeto de lei nº 5.429, no primeiro turno, que autoriza o Estado a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior, associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Autor... Já tem relator? Não. Autor é governador, só tem que designar o relator. Por favor, carrega. Autor, governador do Estado de Minas Gerais, Fernando da Mata Pimentel. Designo para o relator da matéria, deputado Carlos Soares. Indago o relator, está em condições de emitir o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Em vossa excelência, a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.429, barra 2018, de autoria do governador do Estado, o projeto em epígrafe autoriza o Estado de Minas Gerais a assumir o passivo financeiro das fundações de ensino superior, associadas à Universidade do Estado de Minas Gerais e das outras providências. Publicado no Diário do Legislativo, de 25 de outubro de 2018, o projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Administração Pública. Compete a esta comissão examinar o mérito da proposta nos termos regimentais. Segundo o artigo 1º da proposta em epígrafe, o Estado de Minas Gerais nos termos do artigo 7º, inciso 2º e do parágrafo 9º, inciso 2º também, da lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013, poderá assumir o passivo financeiro da Fundação Educacional de Carangola, da Fundação Educacional do Vale do Jequitinhonha, da Fundação de Ensino Superior de Passos, da Fundação Educacional de Tuiutaba, da Fundação Cultural Campanha da Princesa e da Fundação Educacional de Divinópolis, cujas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica foram absorvidas pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. O valor total dos passivos a serem assumidos das fundações citadas, nos termos do caput do artigo 1º, não poderá exceder o montante apurado em auditoria pela Controladoria Geral do Estado, no valor estimado em R$ 100.712.425,09, atualizado monetariamente até a data da quitação. A lei nº 20.807, de 26 de julho de 2013, no artigo 7º, dispõe que o governador do Estado declarará absorvida a Fundação Educacional associada à UENG, por meio de decreto específico para cada uma das entidades, após a homologação pelo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Desta feita, senhor presidente, ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.429, barra 2018. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer do ministro relator, Cássio Soares. Não havendo quem quer discutir, inserir a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. Vamos manter o FFO de uma vez.